E aí vamos mostrar, eu quero pedir a produção aí imagens de ontem da renovação da afiliação da TV Antena 10 com a Rede Record. Maravilha. E olha, de volta ao Piauí, desculpa Pedro, de volta ao Piauí o governador Wellington Dias faz um balanço da viagem à Europa. O governador afirma que a viagem serviu para garantir investimentos na área da energia solar no Estado e recursos para a produção de alimentos. A reportagem é de Vigília Bacelá, acompanhe. A volta do governador Wellington Dias ao Palácio de Karnak trouxe novidades para o Piauí. Numa das agendas mais importantes na Europa, o governador esteve reunido com empresários da Alemanha. No encontro, foi apresentado detalhes sobre a instalação de uma fábrica de placas de captação de energia solar no município de Paulistana. Na reunião com representantes da empresa alemã, o governador Wellington Dias tratou de pontos importantes e necessários para viabilizar o empreendimento aqui no Piauí. A empresa tanto vai auxiliar na produção de energia solar, como também vai produzir os equipamentos, trazendo para cá a geração de emprego e renda. Nós temos quatro empresas que vão fazer investimentos no Estado do Piauí. Já a partir de março, a empresa Enel Green Power, que é a maior empresa geradora de energia solar do mundo, que vai fazer no Estado do Piauí a maior produção, a maior usina de energia solar também do Brasil. E é um investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais, a previsão de já começar no mês de março de 2016. Isso gera emprego, isso gera renda, isso nos consolida também, assim como estamos fazendo com a eólica. A minha ida lá na Europa foi a pedido dos representantes, dos executivos brasileiros. Por esse momento que vive o Brasil, criou uma certa instabilidade, uma certa insegurança. Então, eu acho que nós conseguimos dar esta segurança aos investidores. Eu destaco um outro investimento que estava em andamento, dessa vez era para a área de resorts, eram resorts temáticos em que a empresa, dado a insegurança no Brasil, resolveu fazer o seu investimento nas Guiana Francesa. À frente do governo, apenas por nove dias, a vice-governadora Margarete Coelho desenvolveu um trabalho que teve saldo positivo, principalmente em torno dos momentos de crise na segurança pública do Estado. Final de ano é sempre um período que você tem que encerrar exercício financeiro, enfim, né. Então, nós tivemos votação de lei orçamentária, nós tivemos aí crises na segurança pública, mas que, graças a Deus, contornados com as rebeliões dos presídios. Mantivemos a questão dos empréstimos, das operações financeiras que o Estado do Piauí faz com o Banco Mundial, em andamento, atendendo a todos os protocolos exigidos para esse tipo de operação. O fortalecimento também da administração e outros setores, fortalecimento principalmente da área da segurança pública.